Lançou o Passe novo aqui no Insane, galera! Em breve vai liberar as caixas, que é o que todo mundo gosta. A primeira caixa já é uma caixa avaliada em 5 dólar do Passe, né? Tem como comprar XP, mas eu não compro XP, não. Eu só compro o Passe mesmo. Quem comprou na pré-venda pagou 50% do valor. O Passe custa 20 dólares, né, clã? Na primeira caixa já devolve o preço de quem comprou na pré-venda. E, manos, lembrando que aqui no Insane você pode usar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu depósito. Cupom Saulo30, que você ganha 30% em todos os seus depósitos. Cupom Saulo só funciona no primeiro, tá? Agora o cupom Saulo30 é recorrente. Ah, Saulo, como funciona a roletinha? Mano, a roletinha aqui do Insane, assim como todo o site do Insane, tem Provérbile Fair autenticado e validado pelo random.org. E aqui na roletinha é muito simples. Se o random.org tortear o número 1, é o verde, que você multiplica o dinheiro por 14. Se o Insane, se o random.org, na verdade, sortear o número 2, é a arminha vermelha, que paga tanto no vermelho quanto na arminha que paga 7x. Se sortear o 3 é o preto, 4 vermelho, 5 preto, 6 vermelho, 7 preto, 8 vermelho, 9 preto, 10 vermelho, 11 preto, 12 vermelho, 13 preto, 14 vermelho, 15 arminha preta. Eu vou fazer loucura. Eu vou pegar a skin de 50 dólar aqui e eu só me interesso no verde. Acabou de vir dois verdes. O que eu tô fazendo da minha vida também? Eu vou... Isso aí é verde. Não é verde, mas é a arminha. Forramos 700. A gente tinha apostado 200, 200, 500 no total. A gente tinha... É, tamo 200 dólar no lucro. Isso é verde! Ai, um... Boa, nem pra vir a arminha preta. A arminha preta já seria deveras... Saulo, olha, eu jotei dançando e ganhei 60 dólar. Depositei 60 dólar e fiz virar 190 dólar. Eita! Tá bom! Mais 350, porque agora eu fui com 50. É verde. Eu vou voltar com as bets de 100zão. 150 na arminha. Mas já perdeu todo o lucro. Agora voltamos pro que a gente tava antes. Mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Foda que cada chapuletada dessa aqui vai mil real embora. Não dava pra ter saído já. Não dava pra ter saído na gude ainda. É agora, Saulinho. Um, 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 um. Digita um aí no chat, que eu tô em choque. Eu tô em choque. Então, vamos! Só que acabou que a gente perdeu tanto tentando pegar o verde, que nós tá, tipo, 300 dólar no lucro. E, porra, 300 dólar no lucro é o caralho, né? Que é mais. Ah, mais um verdinho aqui. Esquece. Ai, eu estourei. Ai, mais um. Mais um verdinho eu estourei no norte. Guys, eu vou jogar 200 dólar no verde. Pagar, paga 2,800. Ótimo! Tamo, tamo vivo. Pagou a arminha. Pagou a arminha. Quase que pago o verde. Mas não pagou, pagou 15. Se vier a arminha, eu meto o pé. É a arminha. É a arminha. É a arminha. É a arminha. Safe! Uhul! Acabou. Eu vou firme no preto. 700 dólar no preto. 100 no verde. 100 no set no arminha. Uhul! Acabou. Parei. 3 mil dólares. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Parei. Aí, eu tenho a opção de vir aqui. Sacave é criptomoeda. O SDT, Ethereum, Bitcoin, Tron. Eu posso pegar a skin. No caso, nesse valor, que skin que eu posso pegar? Esse valor de 3 mil dólares. Eu posso pegar uma Butterfly Doppler. Eu posso pegar um adesivo da Complexity. Posso pegar uma Carambit Glory. Posso pegar uma Butterfly Gamma Doppler. Aí, ó, guys. O passe custa 10 dólares agora. Eu paguei 5. Eu paguei 5. Vamos ver em que nível que vai me devolver os 10 dólares. Fingindo que eu paguei 10. Eu paguei 5 porque eu peguei na pré-venda. Já pagou 4 no primeiro. A segunda. Na verdade, essa daqui é Free Rewards. Então, o Pão Nível já ganha ela naturalmente. Aqui que é a caixa do passe. Aí vem essa bosta dessa do Alberitas. E, 4 dólar? Já devolveu praticamente o dinheiro do passe. Na verdade, pra mim já deu lucro. Porque eu paguei 5 dólar. Mas se eu tivesse pago 10, eu já tinha devolvido. Liberou um monte de caixa, ó. Depois eu vou abrir essas caixaiadas tudo. Mano, eu vou de Butterfly Gamma Doppler. Não quero muito uma Butterfly Gamma Doppler, não. Ah, por ser uma skin muito cara, eu vou ter que entrar em contato no suporte. Aqui no Insane tem esse negócio. Se você estiver tirando uma skin muito cara, você consegue tirar várias de valor menor. Mas uma skin muito cara, você tem que falar no suporte que daí eles aumentam o seu If Draw. Por quê? Porque como tem saque via... Se alguém acha algum bug, alguma parada, consegue fuder com o Insane legal. Então você tem que entrar em contato com o suporte e falar, ó, tô aqui com o saldo. Confere aí, libera o If Draw. Liberou o If Draw, show de bola, coloca pro bolso e vá. Os meus maiores profites foram todos no Insane. Ah, tem gente que gosta mais do Insane. Tem gente que gosta mais do Sessi Gonete. Tem gente que gosta dos dois. Mas teve uma que eu surtei mês passado. Eu fiquei pensando, será que eu não surtei mês passado? Esse pique, irmão. Linda, 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 linda. Vez passada a gente sorteou uma dessas. É isso, guys. O link do Insane tá disponível aí. Cupom SAULO. Primeiro depósito, 100% de bônus. Cupom SAULO. 30%, 30% em todos. Você participa dos sorteios diários todos os dias. Todos os dias skin na casa os 3 mil reais. Às vezes 4, às vezes até 5 mil reais. Só você ficar ligado aí nas redes sociais que eu vou divulgando sempre o sorteio diário do dia. E também o sorteio mensal do Insane é uma M9 Marble Fade. Deixa eu ver se ela tá aqui no meu inventário. Ou se ela tá lá no meu outro inventário. Ah não, a Marble Fade foi meio passado. A Marble Fade nós já até mandou pro vencedor. A desse mês é uma M9 Doppler Phase 2. Phase 2 não. Phase 1. Phase 1. Essa daqui. Linda, linda. Olha. Saulo, na hora de preencher o sorteio, como eu acho o meu perfil do Insane pra cadastrar? Pode colocar o seu link da Steam. No Insane não tem link do perfil. Então você coloca o link seu da Steam que pelo seu link da Steam o gringo consegue verificar sua conta do Insane. Fechou? Então é isso meus lindos. Se você gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo, Saulo. E fui. E se inscreve no canal.